Hello pessoal, tudo bom com vocês? Bom gente, eu tô muito feliz porque... Ai gente, a gente completou mil inscritos, meu Deus do céu Eu não tô acreditando no que que tá acontecendo E o engraçado é que eu postei o vídeo de 300 inscritos Três dias atrás Eu não tô entendendo direito o que que tá acontecendo aqui Mas eu vou fingir que eu tô, tá? Então gente, eu ia fazer um especial de mil inscritos muito mais legal Pra vocês, só que... Então, eu tive uns problemas com áudio Eu não consegui fazer direito o que eu queria fazer E aí eu infelizmente tive que fazer outra coisa, né? Mas então eu resolvi reagir ao primeiro vídeo de estar no canal E é isso gente, eu tô com um pouco de vergonha aqui, né? Porque eu era muito estranha quando eu comecei o canal Eu ainda sou, né? E tipo, eu tô com um pouquinho de vergonha Mas tudo bem, né? Vamos lá fazer esse vídeo super legal Então eu queria pedir pra você deixar logo o seu like Mete o dedo nesse like Porque eu tô fazendo vídeo todo dia pra vocês Tá bom? Mete o dedo nesse like, tá bom? É vídeo todo dia, você não tá entendendo Então bora começar esse vídeo Olha só, ninguém vai rir da minha voz Porque eu sei que a minha voz antigamente era muito estranha Muito estranha Ainda é, né? Mas era muito pior do que tá hoje Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Não, não, não Primeiro, uma coisa que eu tenho que dizer é aqui Cadê a música no fundo? Cadê a música no fundo? Não tem música Meu Deus Gente, no vídeo de hoje Eu trago uma sneak peek da quarta temporada de Star vs as Forças do Mal E esse Gente, eu não tô me aguentando Por favor, Guilherme Gente, se eu for Star vs as Forças do Mal Disney que pique não está muito interessante Pois na quarta temporada de Star teremos muitas revelações E a Disney não queria revelar isso Falando como se fosse a Daryl Nafs A criadora da série Já sei até o que vai acontecer na quarta temporada, né? Eu vou dando alerta de spoiler Então se você não... Opa, opa, opa Eu errei, eu errei, eu errei, hein? Eu errei ali Mas eu não consertei não Porque eu fiquei com preguiça Gosta? Saia do vídeo agora Eu parei de dar essa alerta de spoiler, gente Porque assim O título do vídeo já é spoiler, tá ligado? Então se você não quiser ver o spoiler Você não vai clicar no vídeo Então, tem que parar Parei com isso, né? Ai, que abertura ridícula Meu Deus, eu não acredito que eu usava isso até agora Gente, essa... Eu usava essa abertura até tipo um mês atrás, tá ligado? Como vocês sabem Eu comecei a sincronizar muito bem O vídeo com a música, hein? Como vocês estão percebendo aí Vocês não podem falar nada, não Cara, esse troço ficou tão acelerado, gente Que eu não tô entendendo Eu vi que ficou ruim Mas eu deixei assim Porque eu fiquei com preguiça de fazer de novo Essa abertura Como todos nós sabemos A Moon Butterfly Por que que eu tô gritando? Senhor Jesus Cristo Por que que eu tô gritando? Dá um remédio pra essa menina Precisa da sua varinha pra usar seus poderes E um dia, com certeza, a Star também iria exercer essa função Olha Que linguagem maravilhosa que eu tinha, hein? Carro passando Vou falar sério Eu não sei o que aconteceu comigo hoje Que agora eu só falo besteira nos vídeos Ela deu a varinha para a Eclipsa Agora vamos ao Sneaky Peek Gente, eu não aguento Eu não aguento isso, não Agora vamos ao Sneaky Peek Mano, agora eu tô lembrando Quando eu postei esse vídeo, véi A Disney tirou o meu vídeo, tá ligado? Ela bloqueou o meu vídeo Já era de se esperar Mas a Lerda aqui não sabia disso, não Ataquei-me Meu Deus, eu botei a promo completa, não é possível, né? Eu falei que ia falar da promo Mas ao invés de falar, eu só botei a promo ali Meu Deus! Não! Estão vendo aí a Star e o Marco e o... Do nada a minha avó é exodida Vocês devem ter levado um susto quando assistiu isso aí O River Eles estão lutando, né? Contra esses cavaleiros aí Só uma pergunta aqui Minha voz mudou, né? Porque assim, no começo do vídeo Eu tava com voz de criança de 6 anos Agora eu tô com voz de quê? E a Star ainda tá procurando a mãe dela Que ela não sabe onde ela foi para... Não imagina, vocês... Vocês têm algum problema de cabeça Vocês não devem ter percebido isso na promo, não Eu acho que eu sei de tudo E vocês não sabem de nada, né? Tá, depois que ela sumiu também A Star entra no mundo da magia também Nossa, mano O engraçado é que tem uma sincronização assim no áudio Muito perfeita, tá ligado? Tem uma hora que eu tô falando aqui normal e tal E daí do nada parece que eu fui... Que tipo, eu tô gravando aqui normal De boas Daí eu falo Ah, vou deixar o microfone aqui gravando E eu vou lá do outro lado do meu quarto Pra falar mais alto gritando É tipo isso Para salvar a sua mãe Mães Mães Ela não... Ela não consegue Quando a Moon tava tentando derrotar a meteora E a Eclipse a interrompeu Eu não tô me aguentando Alguém me ajuda, por favor Ela foi atingida Então ela abriu um portal pro mundo da magia Então a Moon continua desaparecida E os Mionianos estão muito nervosos Pois a Star deu a varinha para a Eclipse E ela é a... Pois a Star deu a varinha para a Eclipse Ai meu Deus do céu Qual é o meu problema A nova rainha de Mione Pois é A Star Nova rainha de Mione Olha só A Eclipse não é a nova rainha de... Eu não preciso explicar né Vocês já sabem que eu falei besteira Faz os monstros conviverem com as pessoas de Mione E ainda entrega a varinha para a Eclipse Com certeza A próxima rainha será a Meteora Ótimo card Fica muito bom Gabriela Não sei nem pra que que eu botei a Sneak Peek Porque ai se você quiser assistir você ia assistir em outro lugar Você não precisava assistir no meu vídeo Eu ia falar da Sneak Peek Não ia mostrar a Sneak Peek Pois é gente Provavelmente a... O que que aconteceu aqui? O que que eu gostava de cortar aquela parte ali Que tava a cara da Eclipse E botar logo aí Não Não Ainda faz aquele barulho no alto Quando você começa a gravar Fica tum Aí faz um tum assim Você não entendeu tudo bem Porque eu sou retardada Eu não sei explicar nada Quarta temporada de Star vs. Forças do Mal Será a última Mas eu tenho uma teoria super legal Sobre o final de Star vs. Forças do Mal Mas isso fica pro próximo vídeo Então se você... Não, 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 não Não teve vídeo disso? Eu tenho certeza que eu não fiz Mano, eu não fiz o vídeo Eu disse que eu ia fazer Eu não fiz, tá vendo? A responsabilidade Eu não tenho até hoje Se você gostou Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E ativa Gente do céu Eu pedi pra vocês Se inscrever no canal E deixar o like No começo e no final do vídeo Isso ficava muito chato Ou pede uma vez Ou não pede, minha filha Pedia duas vezes O sininho de notificação Pra não perder nenhuma novidade, hein Então Tchau, tchau Que isso? Ah Eu usava muito isso aqui antigamente Meu Instagram nem é mais isso aqui Bom, gente Então foi esse vídeo Se tu gostou Deixa o teu like Que eu já pedi pra tu Deixar uma tosse Não deixou Se você esqueceu De botar o like Aperta esse like Tá bom? Ele tá precisando de sua ajuda Ele tá triste Ele tá cinza Ele tem que ficar azul Porque azul é bonito Muito obrigado Pra quem se inscreveu Um beijo pra você Se você assistiu até aqui o vídeo Comenta Rairo versus As forças do mal Que é uma pessoa Que me ajudou Muito 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 Mesmo Se não fosse ele Eu não teria chegado até aqui E eu quero mandar Um beijo pra você Rairo E um salve Pra Cara Carente Que me perdi Há muito tempo E eu esqueci Porque eu sou muito esquecida Desculpa, Cara Um beijo pra você Se você tá sempre aqui Tá sempre deixando seu like Comentando E é isso, gente Puts Aí, ó Mais um comentário Chegou pra mim Meus parabéns Pra quem comentou Não sei nem quem foi Então é isso Um beijo pra você Um beijo no seu coração Muito obrigada Por assistir até aqui Tchau Tchau